Galera, boa pra nós! Começando mais um vídeo aqui, continuação do nosso projeto da montadinha, certo? Lembrando que esse quadro aqui é um quadro da Houston, 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 como é que chama, certo? E o modelo Passione, certo? Pra quem não acompanha, quer saber o modelo, tem várias empresas com vários nomes do mesmo modelo do quadro. Esse aqui é um quadro de ferro, tá saindo projetinho montadinha, logo mais vocês vão descobrir qual a cor que nós vai pintar, certo? Então, hoje o vídeo de João é diferente, vamos tá lixando ele, certo? E pra facilitar esse trampo aqui, a gente tirou os adesivos, certo? Mas a gente não precisava ter tirado os adesivos, eu comprei um negócio bom aqui, mano, que arranca tudo. Come tudo, rapaziada. Esse aqui é o removedor pastoso, certo? Esse aqui é como se fosse um removedor de tinta, só que é um removedor de tinta, só que em pasta, tá ligado? Você coloca ele aqui, ó, 10 minutos ele tá comendo tudo isso aqui, aí vem com a espátula e tira tudo, certo? Então acompanha, deixa aquele likezão, certo, meu rapaziada? Esse aqui, ó, é o removedor pastoso, certo? Tem que tomar cuidado, tem que usar luva, se você tiver óculos usa também, ó, que é perigoso, tá vendo? É tóxico, tóxico. Então, quem for mexer aí, toma cuidado, certo, minha rapaziada? Se você for criança, pede ajuda de alguém pra poder estar usando, certo? Como que vamos? E também vem junto um pincelzinho, ó, certo? E um pincelzinho. Aqui tem tipo uma linha também pra soltar aqui, ó, que acho que deve ser muita pressão, ó, tá vendo? Abrir a lata lentamente com a mão apoiada sobre a tampa, devido a pressão interna excedida pelas formações de gás. Porque é um produto forte, tá ligado? Tá aqui, chegou rapidão no mercado livre, certo, meu rapaziada? O baircão tá aqui já, certo? Tiramos adesivo todos. Vamos que vamos, tacar esse bagulho aí. E vamos ver o que vai acontecer com esse quadro aí, hein? Vai ficar como? Peladinho? E tem lixa também ali pra vocês, já vou mostrar a lixa também, certo? Então hoje o trampão é só tirando a tinta, lixando bastante. É um videozão rápido, certo? Quer acompanhar o projeto? Deixa o likezão no vídeo, não se inscreve no canal, ativa o sino, comenta aí como é que nós vai ficar, o que nós vai colocar, certo? Então acompanha, tudo bonitinho aí pra vocês. Na íntegra, galera, vamos que vamos, hein? Esse vai ficar da hora, hein? Conto com a ajuda de vocês. E marcha, deixando o likezão no vídeo, acompanha. O que vai? Marcha nos trampos! Galera, tamo abrindo aqui, foi meio difícil pra abrir, hein? Ó, abri junto com vocês, ó. Tá prelo, ó o tamanho dessa crosta, galera. Tá prelo, o negócio é forte, hein, tropa? Cê é louco? Nossa, vai cheirar bastante no corredor, ó. Cê tá doido, filho? Vambora. Galera, já tamo aqui, certo, ó. Uma luvinha, certo? Pra poder usar isso aqui. E a nossa, o nosso pincel, certo? Então vai tacar aqui assim, ó. Eita prelo, confirmou, hein? Vai tacar aqui assim, ó. E deixar 10 minutos agindo, tropa. Vamos fazer um teste aqui, como é que vai ser. Ó, desse jeito aqui, tropa, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Certo? Ó. Vai passar no quadro aqui, ó. Todos os cantinhos. 10 minutos, isso aqui vai tá como, filho? Vai tá procedimento. Tá pronto, tropa, ó. Será que tá comendo? Tá preu lá. Tá saindo tudo, tropa, ó. 10 minutinhos. Cê tá doido, tá demanchando o quadro inteiro. Deixa eu virar o quadro aqui. Ó. 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 Galera, agora tá estourando a tinta toda, filho. Olha aqui, ó. Já estourou, certo? 10 minutos, já passou o tempo que nós tava fazendo um trampo, né? Ó. Ó isso aqui, tropa, ó. Espatulazinha, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Galera, tamo tirando aqui, certo? Mas tá dando um trabalho, porque tem umas partes que não pegou o removedor. Então tem que dar mais uma reforçada, certo? Tô tirando só o grosso agora. O que ficar, a gente dá uma pinceladinha e espera e tira de novo. Olha como é que tá ficando, ó. Só no quadro, hein, filho. Só um ferro. Você tá doido? Parece que o quadro é o ferro e é aço, ó. Será que é ferro isso aqui ou é aço? Vambora, né? Ó. O procedimento aqui, tá saindo tudo, ó. Ó. É, minha rapaziada, é um trampinho. Já deu uma segunda mãozinha aqui, já, ó. Tirando aqui as crostas que ficou, ó. Tá vendo? O bagulho que come com força, filho. Repenta, não pode cair. Cair um pouquinho na mão aqui, mas dá uma queimadinha. Negócio queima, tropa. Na ele. Daqui a pouco nós volto aí com ele cru, sem nada. Rapaziada, acompanha como é que ficou o quadro aí, certo? Agora vamos dar uma lavada aqui, ó. Certo? Depois tacar lixo aqui nesse trampo. Vamos dar uma lavada pra tirar o excesso de... Da pasta que ficou, tá ligado? Vamos de marcha. Acompanha, filho. A lavagem aqui tá pura, tá? Só pra dar um gás aqui, vamos dar uma lavada. Só que tá muito ceboso por causa da massa. O removedor, ó. Vamos dar uma lavada e depois vamos tacar a lixa aí, certo? Vai ficar padrão. Vamos lá. Vamos embora. Aí, tropa. Lavadinho, certo? Agora vamos tacar a marcha na lixa aqui, ó. Como é que ficou. Foi o que deu pra tirar por enquanto. Tá bom, né? Aqui é bem difícil. Não tava soltando. Tá bom. Agora vamos dar acabamento na lixa e marcha. Não tava soltando. Aí, depois até... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meus parceiros, aqui tá a tinta preta agora, certo? Vamos dar umas tacadinhas de leva assim, ó. Tchau. 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 Tchau.